A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Jatai, no sudoeste do estado, 300 frascos de um tônico capilar que tem a venda proibida no Brasil. A repórter Denise Parreira tem as informações pra gente. Boa tarde pra você, Denise. Oi, Michelle. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa apreensão aconteceu na BR-364, lá em Jatai, no sudoeste do estado. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal patrulhavam a rodovia quando perceberam um veículo em atitude suspeita. O motorista parou em um posto de combustível antes da fiscalização. Os policiais, então, perceberam, foram até o motorista e, quando vistoriaram o carro, encontraram no porta-malas 50 caixas de um tônico capilar, a base de minoxidil, que é uma substância utilizada para estimular o crescimento do cabelo. O problema é que o produto que eles encontraram lá, essas caixas cheias desse tônico capilar, é de uma marca que não tem registro sanitário na Anvisa. Então, esse produto não pode ser vendido nem distribuído aqui no Brasil. O motorista desse veículo, de 52 anos, disse que comprou essa mercadoria lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Ele disse que pretendia vender esse tônico capilar lá em Rio Verde, também no sudoeste do estado. O homem e as caixas com os produtos foram encaminhados para a delegacia de Jatai. Ele vai responder pelo crime de falsificação ou adulteração de produto destinado a fim terapêutico. Michele. Certo. Obrigada pelas informações, Denise. Obrigada pelas informações, Denise.